Fala povo cheiroso de todo o Brasil, trago hoje pra vocês os meus perfumes favoritos do momento. É o tipo de pergunta mais recorrente, que eu mais recebo no meu dia a dia e eu vou responder pra vocês o meu top 1 em cada segmento aí. Vem comigo! E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já se inscreva agora, deixa o seu like, ativa também o sininho de notificação e você pode me seguir lá no Insta porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta também, beleza? Quatro perfumes, os meus favoritos. O meu favorito da perfumaria Designer, o meu favorito entre os perfumes nacionais de empresas grandes que a gente tem, né? Aí entra Natura, Boticário, Avon, Rinodê, Eudora, enfim, entre todas essas empresas, não entre as empresas de contratipos, tá bom? Não tem contratipo no vídeo de hoje. O melhor perfume de nicho e também o melhor árabe importado da minha coleção. Então, vídeo tá top, gente. Lista tá pesada, pô. É os meus favoritos, né, gente? Eu não gosto de ficar pensando nessas coisas, mas se eu tivesse, vai, vamos supor, suposição, vamos supor que eu tenha que jogar todos os meus perfumes fora. Quais que são os quatro que eu escolheria pra ter a vida toda aqui? São esses quatro que eu vou trazer pra vocês aqui, beleza? Então, começando com perfumaria nacional, o melhor pra mim do momento, e é o perfume Quasar Vision do Boticário. Não é à toa, gente, que eu tô indicando bastante essa fragrância em vários vídeos, né? Porque realmente eu achei ele muito gostoso, gente, muito refrescante. Tem uma nota de lavanda aqui, deliciosa, bem aromática, refrescante, esse toque levemente aquático, só que muito fresco. Aliás, ele não é só fresco, ele chega a ser refrescante na pele. É uma delícia. Pra mim é como se fosse o Quasar Classic, o Quasar Tradicional, reformulado. Mais moderno, mais refrescante, mais atual, e enfim, cara, que delícia de fragrância. Tá longe de ser o melhor perfume, não é, tá? Eu tenho muitos outros aqui bem melhores do que ele, inclusive do próprio Boticário, mas do momento o meu preferido está sendo ele. Eu tô um pouco nessa vibe meio fresca, meio perfume dia-a-dia, né, e tudo mais. Bom, agora, o melhor perfume árabe. Melhor árabe, eu conheci, olha, muito perfume árabe em 2023. Eu já fiz vídeos de melhores perfumes árabes e tudo mais. Em todos eles, esse aqui tá em primeiro. Especial Oude de Al-Ataniá. Olha, eu postei um vídeo no Instagram falando desse perfume, já tá quase batendo 3 milhões de views. Pois é, eu já fiquei sabendo que teve umas 5 ou 6 empresas que eu nem conheço que vendem esse perfume e que tiveram que colocar estoque novamente umas 3, 4 vezes por causa desse vídeo meu, esgotou em um monte de site, um monte de loja virtual aí. Você viu o poder da internet, gente. E não é à toa, não é à toa, porque diz que a melhor propaganda é aquela de boca a boca, né? Boca em boca, enfim. E foi isso que aconteceu. Muita gente foi comprando com indicação minha e foi indicando, foi falando pra outras pessoas. E aí a chuva foi grande de gente atrás dessa fragrância. O lado bom é que parece impossível isso, mas é verdade. Ainda tem presente no site da The King. Eu vou deixar o link na descrição, tem cupom de desconto. Gente, perfume de R$199. Meu Deus do céu, vale realmente cada centavo pra mim. Olha, se custasse R$500, eu pagaria nesse perfume, porque pra mim o cheiro dele é maravilhoso. Eu não vou resenhar, porque eu já tenho resenha completa. Mas é um perfume com notas amadeiradas, tem um toque levemente especiado. E uma fruta de pêssego, deliciosa. Deliciosa. Pêssego, nota de oud, realmente bem árabe e vale muito a pena. O link tá na descrição. Melhor árabe pra mim, sem sombra de dúvidas. O melhor designer já está sendo aqui há mais de um ano o meu perfume designer favorito da coleção. E continua sendo, tá gente? Desde a primeira borrifada, eu nunca mais abandonei Platinum Egoiste. Tanto que o meu já tá quase na metade do frasco. Faz menos de um ano que eu comprei esse perfume. Comprei novo, cheio. Pra vocês verem o tanto que eu usei. E eu tô economizando. Eu confesso pra vocês que eu tô economizando, porque o bicho é caro, gente. E, nossa gente, é muito chique, é muito elegante. Pra mim, isso aqui tem cheiro de chefe. Imagina você numa multinacional, numa empresa grande, e o cara mais alto da empresa ali. Bem vestido. E usando isso aqui. Pra mim, é o cheiro de empresário de sucesso. Realmente vale muito a pena. Alecrim, notas verdes, aromático. Aromático, muito fresco e top pra caramba. Melhor que ele, é só isso aqui. Pra mim, meu top 1 nicho, já tem um tempinho também, é o Erolfa da Casa Creed. Eu tenho uns 10 perfumes da Creed. Eu vou fazer, inclusive, um top 10 perfumes da Creed. Os que eu mais gosto, né? Do décimo pro primeiro. Mas, sem mistério, o primeiro já tá aqui. É o Erolfa da Creed. Cara, é um perfume muito interessante. Ele tem um toque frutado. E é um perfume, de certa forma, aromático também. Mas ele tem uma nuância aquática. É como se fosse um perfume aquático da Creed. Consegue imaginar? Uma delícia. Um ambergris aqui, realmente maravilhoso. Sempre com essa pegada verde. Levemente salino. Uma sensação, realmente, de você estar em um iate ou em um barco de luxo, num mar cristalino. Enfim. Realmente, é o cheiro da realeza. O cheiro de rico. Gosto. Amo. E é o meu top 1 nicho de todos os perfumes que eu tenho na minha coleção. Beleza? Eu vou deixar o link de todos eles aqui na descrição. Lembrando que só o do Boticário, o que você encontra no Boticário, em lojas físicas ou no site, eu não vou deixar link. E também o Erolfa. É um perfume de lixo bem difícil de encontrar. Então, se não tiver link, é porque realmente eu não achei um site confiável para poder indicar para vocês. Beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração. Valeu. E fui. Um beijo no coração.